A Espanha descobriu bombas escondidas em pacotes postais no gabinete do primeiro-ministro do país, em uma base aérea da capital, Madrid. As chamadas cartas-bomba foram encontradas um dia depois de embalagens parecidas terem explodido na embaixada ucraniana do país. Um dos pacotes feriu um funcionário. Não estranha que o alvo seja um país da OTAN e um país que não é tão militarmente forte quanto, por exemplo, França, Reino Unido, Alemanha e os próprios Estados Unidos. Portanto, nós temos aqui um desafio às autoridades espanholas que também receberam ali pacotes suspeitos. Com esses casos, o número de explosivos enviados pelos Correios subiu para cinco nos últimos dias. Uma das bombas estava endereçada para Margarita Robles, ministra da Defesa do País. Nesta quinta-feira, ela visitou a Ucrânia e comentou sobre os ataques. Nenhum desses pacotes ou qualquer outro ato violento vai mudar o compromisso claro e firme da Espanha e dos países da OTAN e da União Europeia de apoiar a Ucrânia. Porque a Ucrânia está defendendo uma causa justa. Especialistas apontam quais consequências as cartas-bomba podem gerar na guerra. E, sobretudo, os países que apoiam veementemente a Ucrânia contra a Rússia vão redobrar ainda mais a sua segurança. Importante ressaltar, porém, que ninguém até agora assumiu a autoria desses potenciais atentados do envio desses explosivos.